Fala galera! Beleza! Paulo aqui na área. Vamos gravar aqui agora com o Torino que o Renan tá fazendo, né? Mais um. Esse aqui é no padrão da cidade dele lá, né? Da empresa Marcos da Silva, se eu não me engano. Ele é ex... Pernambuco. É isso, Renan? Se eu tiver errado, me corrija, por favor, cara. É o padrão de lá, né? Padrão meio... não é estranho no Torino, que eu nunca tinha visto assim, a porta tão recuada. Aqui em Vitória é mais ou menos assim. Mas, bora lá. O mapa é o Chicago Downtown, o carro ainda o Renan tá fazendo, beleza? Vamos lá. A gente não pode ler, minuto pra gente sair. Linha 124. Tem um Torino em Chicago, é Marco Paula, esse ponto aí. Esse mapa é bem pesado, então vai dar umas travadas mesmo, tá gente? Esses aqui que tem embarque nas portas traseiras, tem como é terminal, né? Como eu tô adicional, a gente vai sair mais cedo. Nossa, o TAM tá aberto pra gente. Que é pros gigos se acostumar, já. Ok. Acho que é nesse mapa que se você passar direto do ponto, os passageiros reclamam, e com razão, né? Bem bonito o mapa. Ele é um add-on, né? Mas tem que tá comprando ele pra jogar. Achei que se não tinha aberto, aperta. A brisa. A brisa. Não parei a tua, é isso mesmo. E aí, como você está indo? É, 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 vamos lá 20 mil aqui mesmo, então tá certo Ah, vai ficar massa isso aqui Essa print Só pegamos ali um card Da contramão Ei E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Ah, aqui que esse mapa passa uns barquinhos aqui, quer ver? Vai fazer umas fotos legais aqui, ó. Não, assim não, assim. Ó, fica massa aqui. Vai ser legal se passasse um barquinho agora, né? Boa noite. Aqui eu não vou avançar, tá gente? Porque pra virar aqui é permitido. Nossa, é uma articulada que não vira, né? É eu que sou muito ruim. Acho que é eu que sou muito ruim. Praiaz. 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 Vamos lá. É piloto de fuga. Ué, achei que ia abrir já. Foi mal gente, foi mal. Agora aprim. É piloto de fuga. 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 E aí, tudo bem? Oi, como você está? Bom dia! Vou perguntar se eu estou brincando, não estou não gente, oxe. Vamos lá, vamos lá. Oi, bom dia. Oi. 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 Boa noite. Boa noite. A gente já sabe que a gente vai virar ali o ponto final já. E chegamos no ponto final. É isso aí gente, espero que tenham gostado. No mais, valeu. Falou. Vamos desligar o ônibus para economizar.